Então, movimentação boa, né, assim, a gente tem só sete dias de trabalho e pegamos uma equipe que está bem treinada, que é muito boa tecnicamente. A gente conseguiu também fazer boas jogadas, ter boas movimentações, que é o mais importante para a gente adquirir o ritmo. A gente analisa aí com um bom início. Consegui fazer esses dois gols, conseguir dar passes, enfim, movimentar, né, o que eu esperava mesmo. E agora é só ir entrosando e acostumando com as movimentações, com as triangulações, que seja o ano inteiro, assim, com muitos gols.